Essa aula de língua portuguesa é a continuação do assunto que nós estamos estudando desde dezembro que é sobre gênero do substantivo. Ontem, quem está acompanhando comigo recebeu a segunda parte do assunto. Essa segunda parte aqui é enviado no dia de ontem, quarta-feira, 3 de fevereiro. Eu vou mostrar para vocês o dia em que eu enviei a primeira parte, lá onde nós começamos o estudo sobre gênero do substantivo. Então, vejam aqui. A primeira parte foi enviada no dia 7 de dezembro. Está aqui. E naquela oportunidade, eu pedi que vocês copiassem essa primeira parte no caderno e que nas próximas aulas eu faria uma atividade e um vídeo explicando essa primeira parte. E eu fiz isso no dia 10. Vou mostrar para vocês aqui. Vejam aqui. No dia 10, 10 de dezembro, está aqui o link que dá acesso à videoaula explicando a primeira parte do assunto substantivo. Vou clicar aqui para vocês visualizarem. Caso haja algum aluno que não tenha visto essa aula, eu sugiro que clique no link para assistir essa primeira parte que é tão importante para que nós podemos entender a segunda parte. Vejam aqui. gênero do substantivo, primeira parte. É um vídeo de pouco mais de 24 minutos, onde eu faço a introdução da explicação sobre gênero do substantivo. E aqui é o gênero do substantivo, que é masculino e feminino. e eu enfatizo sobre os tipos de gênero do substantivo. Nessa aula aqui, por exemplo, nós estudamos sobre os substantivos disformes, ou seja, são aqueles substantivos, vou dar uma pausa aqui, são aqueles substantivos que têm duas formas, uma para o masculino e a outra para o feminino. E na segunda parte desse assunto, que foi enviado ontem, vejam aqui, trata sobre os substantivos uniformes, que são três, são esses três aqui, que são o substantivo sobre comum, comum, comum de dois gêneros e epiceno, que são aquele substantivo que tem uma única forma, tanto para o masculino, quanto para o feminino. Então vejam que aqui na segunda parte, enviada ontem, nós falamos sobre o substantivo sobre comum. E é sobre essa parte aqui que eu vou fazer uma videoaula explicando o que é um substantivo sobre comum. E qual a diferença dele, que é um substantivo uniforme, para os substantivos disformes. Ok? Então nós vamos agora acessar o vídeo. Eu transformei aquele assunto em slide, para que nós possamos entender melhor. Mas é o mesmo assunto, vejam lá. Substantivos sobre comuns. Deixa eu dar uma grifada aqui. Substantivo sobre comum, que é o que nós vamos estudar hoje. Comum de dois gêneros e o epiceno. Então, como eu já disse anteriormente, o gênero substantivo, ele é composto por substantivos disformes, por gêneros disformes, e uniformes. Isso significa o seguinte, que o substantivo disforme, ele tem duas formas. Uma para o masculino e a outra para o feminino. Enquanto que o uniforme tem apenas uma forma para os dois gêneros. Olha o exemplo aqui de substantivo, gênero e substantivo disforme. Por exemplo, gato. E o gato está no gênero masculino. Para o gênero feminino, é gata. Viram? Esse é o tipo de gênero substantivo disforme. Como eu disse, ele tem duas formas. Uma para o masculino e a outra para o feminino. A mesma coisa não acontece com os substantivos uniformes. Isso porque ele tem apenas uma forma, como nós estamos vendo aqui em cima, tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, aqui, bebê. Bebê. Bebê serve tanto para o masculino, Eu posso falar bebê para o menino, como posso falar para uma menina. Porque a palavra bebê é um gênero substantivo uniforme. Ele tem apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Bebê é um substantivo sobrecomum, que é o que nós vamos estudar agora. Então, o que seria um substantivo sobrecomum? É um substantivo que tem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Veja outro aqui. Criança. Eu posso chamar de criança tanto para um menino, quanto para uma menina. porque a palavra criança ela tem uma única forma que serve para os dois gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino. Então, viram a diferença entre um substantivo disforme, que tem duas formas, tanto para o masculino quanto para o feminino, quanto um substantivo uniforme, é isso que nós vamos estudar hoje aqui, sobre os substantivos uniformes, começando pelo substantivo sobrecomum. Tá? Então, vamos lá. Veja lá. Há substantivos que apresentam uma única forma. É aquilo que eu falei para vocês. se apresenta uma única forma, são substantivos, gênero dos substantivos uniformes. É aquele que só tem uma forma. Ele apresenta uma fórmula, uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. E eles são chamados desses três nomes aqui, sobrecomum. temos um exemplo aqui, ó, Por que crianças é sobrecomum? Porque a palavra crianças pode ser usado tanto para o menino quanto para a menina. Ó, a criança, a criança. Outro gênero do substantivo que apresenta apenas uma única forma. É o comum de dois gêneros. Nós temos aqui, ó, coloquei duas fotos de turmas minha do ano passado. Colegas. Vejam aqui que colegas. Por que que colegas é comum de dois gêneros? Se eu, o que é que vai definir se a palavra colegas está no masculino ou no feminino? É o artigo. Como aqui só tem meninos, eu vou usar o artigo os colegas, ó, que vai indicar o masculino. E para as meninas, eu vou usar o artigo as colegas, que indica o feminino. Vejam que foi o artigo que definiu o que é masculino e o que é feminino, porque o substantivo colegas, ele é uniforme, ele apresenta uma única forma tanto para o masculino quanto para o feminino. quando é o artigo que define o que é masculino e o que é feminino, nós chamamos de comum de dois gêneros. Então, tanto o primeiro sobre comum quanto o comum de dois gêneros, nós usamos para designar o gênero de pessoas. Quando forem animais, nós usamos o epiceno. Por exemplo, aqui, nós temos um casal de lobo-guará. Então, não tem lobo-guará e loba-guará. Não tem, só existe uma única forma, lobo-guará. Para o macho, nós vamos falar lobo-guará-macho e para a fêmea, nós vamos usar lobo-guará-fêmea. Entenderam? Quando a palavra macho e fêmea é ela que define o gênero masculino e feminino, nós chamamos para isso de substantivo epiceno. Lembrando, substantivo epiceno serve somente para designar o gênero dois animais. Para as pessoas, é o sobre comum e o comum de dois gêneros. Está certo? Vamos estudar individualmente cada um desses daqui, começando pelo sobre comum. Olha lá, sobre comum. vejam aqui, nós temos novamente a foto das duas crianças, olha lá, crianças, que é um substantivo sobre comum, mas eu vou sair dessa tela para melhor explicar para vocês aqui. Vejam aqui, repetindo, nós estamos estudando o gênero substantivo sobre comum, está certo? Então, vejam aqui a palavra crianças, por que que está no plural? A palavra crianças está no plural porque tem mais de uma criança, nós já estudamos isso sobre número do substantivo, singular e plural. então, se eu colocar aqui, as crianças, também o artigo vai estar no plural. Viram aí? Agora, eu vou colocar aqui individualmente. Espera aqui. agora só tem uma, então, não precisa mais do S, é a criança. Observe que eu posso usar a mesma palavra a criança para definir a criança no masculino sendo menino como a mesma palavra para definir a criança no feminino. Vejam aí, a criança aqui é o gênero masculino, vou escrever aqui masculino, e por ser uma menina é feminino. Vejo que tanto para o masculino quanto para o feminino permanece a mesma forma a criança. Viram? quando isso acontece? Quando uma mesma palavra serve para indicar tanto masculino quanto feminino, nós chamamos de substantivo sobrecomum. Substantivo sobrecomum. esse daqui já é um exemplo de substantivo uniforme. O que é um substantivo uniforme? É que apresenta uma única forma. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Ok? Vamos continuar então. observe essas frases Aline é uma criança educada veja aqui Aline está no feminino é o nome de uma pessoa no feminino eu coloquei a foto aqui da Aline então Aline é uma criança observe que uma criança está em destaque aqui e vejam que a mesma frase porém mudando somente o nome no masculino Alexandre é uma criança educada o restante da frase permanece o mesmo e o substantivo que nós estamos estudando o gênero também permanece o mesmo e se vocês notarem uma criança que é o gênero substantivo sobrecomum ele tem uma única forma tanto para o feminino quanto para o masculino é por isso que criança é um substantivo sobrecomum porque ele serve para é uma única forma que serve para indicar os dois gêneros vejam aqui na continuação da leitura o substantivo criança que é esse substantivo que aparece aqui na frase criança o substantivo criança apresenta uma só forma para indicar o masculino e o feminino criança criança é um substantivo sobrecomum e aqui está uma pergunta olha lá o ponto de interrogação o que é um substantivo sobrecomum aquilo que eu falei para vocês a resposta é o substantivo que tem a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino então não esqueçam quando estivermos estudando gênero de substantivo que é masculino e feminino e tiver um nome que serve tanto para o masculino quanto para o feminino esse nome esse substantivo é um sobrecomum veja aqui um exemplo nós temos aqui nove exemplos de substantivo sobrecomum animal observe que não existe por exemplo a animal não existe a animal o animal só existe uma forma só é o animal não existe a animal monstro é o monstro não existe a monstro ou a monstra não existe porque só existe uma forma a mesma forma para o masculino e o feminino nós temos aqui a testemunha que serve para o masculino e para o feminino nós temos a criatura que serve para o masculino e feminino o membro o cadáver o indivíduo quando nós falamos o cadáver a pessoa que está ali morta pode ser tanto o homem quanto uma mulher porque a palavra cadáver serve para os dois para o masculino e para o feminino o indivíduo a vítima a pessoa o cônjuge o ídolo vamos ver algumas frases sobre esses gêneros substantivos que estão no gênero sobre comum olha aqui o animal atravessou a estrada e foi atropelado então esse animal pode ser muito bem um macho que está no masculino ou uma fêmea que está no feminino viram como o substantivo sobre comum animal serve para os dois gêneros olha outra frase aqui a testemunha presenciou o crime de longe essa testemunha pode ser tanto um homem quanto uma mulher o cadáver foi sepultado às quatro horas da tarde o cadáver aqui pode estar pode ser de um homem ou de uma mulher pode estar no masculino ou no feminino ninguém sabe quem foi a pessoa que ganhou na loteria olha lá a pessoa pode ser tanto um homem quanto uma mulher o ídolo chegou ao Brasil no domingo pela manhã e esse ídolo pode ser um homem coloquei aqui o Michael Jackson ou uma mulher eu coloquei aqui a Lady Gaga então ídolo o nome ídolo esses substantivos que estão na colilaxe eles são os gêneros substantivos que estão que são sobre comum são gêneros que tem a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino tá então vejam que eu expliquei até aqui nessa tabela deixa eu aumentar aqui para nós vermos melhor todo aquele assunto que eu acabei de explicar é esse que eu enviei para vocês só que como eu falei eu coloquei em slide para nós vermos melhor e dos três aqui sobre comum comum de dois gêneros e epiceno nós estudamos o sobre comum na aula de hoje e só para termo de entendimento por exemplo aqui ó eu vou fazer uma frase aqui com monstro tá então vejam bem aqui vou fazer uma frase com monstro aqui a cicatriz deixou com aparência de monstro então vejam aqui ó vou colocar a letra em vermelho aqui viram olha aqui monstro vocês podem observar que a palavra monstro aqui ela não ela pode ser essa a cicatriz que deixou a pessoa com aparência de monstro pode ser muito bem um homem ou uma mulher porque a palavra monstro que está nessa relação aqui ó ela serve tanto para o masculino quanto para o feminino mas se eu quiser definir também na frase eu posso veja lá a frase que eu vou colocar aqui ó a cicatriz dele o deixou com aparência de monstro ou ou a cicatriz dela a deixou com viram aqui nessa frase aqui que ele designa que a palavra monstro está no masculino diferente diferente daqui dessa frase aqui essa frase pode estar muito bem ou no masculino ou no feminino não tem uma definição porque como eu disse a palavra substantivo sobre comum ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino diferente daqui a cicatriz dela a palavra dela faz com que o substantivo monstro indique que a frase está no feminino perceberam aí a importância de saber o masculino e o feminino de saber quando o substantivo é sobre comum viram viram que essas palavras aqui eu fiz algumas frases aqui e nós vamos estudar detalhadamente cada uma delas aqui vejam aqui algumas frases com substantivo sobre comuns a pessoa não sabia o nome do animal que fugiu então essa pessoa quem é é um homem ou uma mulher é um homem ou uma mulher não importa o que importa aqui é que a palavra pessoa ela serve tanto para o masculino quanto para o feminino veja aqui a pessoa não sabia o nome do animal e esse animal aqui pode ser um animal que esteja no masculino ou no feminino pode ser um cachorro ou pode ser uma cachorra não importa o importante é que o substantivo animal ele serve para as duas formas veja novamente a outra frase aqui a testemunha viu o cadáver da vítima a testemunha que é o substantivo sobre comum essa testemunha pode ser um homem ou uma mulher ou um homem quem foi essa testemunha pode ser tanto o homem quanto a mulher viu o cadáver de quem é o cadáver pode ser o cadáver de um homem ou de uma mulher quem foi essa vítima pode ter sido um homem ou uma mulher viram como esses substantivos que estão grifados em vermelho que são substantivos sobre comuns eles tem uma única forma mas ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino vejam lá novamente na frase número 3 a criatura atacou um membro da minha família essa criatura essa criatura ela pode ser do gênero masculino ou feminino um membro essa criatura que pode estar no masculino ou no feminino atacou um membro da minha família essa palavra membro aqui pode estar indicando que um membro da família foi um homem ou uma mulher entenderam que essas palavras destacadas em vermelho que são o gênero do substantivo sobre comuns ele serve para indicar os dois gêneros olha aqui o carrasco da número 4 a frase número 4 o carrasco fez o indivíduo de vítima então vejam que o carrasco pode estar no masculino ou no feminino que o indivíduo pode ser um homem ou uma mulher e que a vítima pode ser um homem ou uma mulher não importa o importante de lição que vocês tenham na aula de hoje é que entendam que os substantivos sobre comuns são aqueles substantivos uniformes são substantivos uniformes ou seja substantivos que tem uma única forma uma única forma tanto para o masculino quanto para o feminino se vocês encontrarem uma frase um substantivo que sirva tanto para o homem quanto para uma mulher tanto para uma menina quanto para um menino isso significa que aquele nome aquele substantivo é sobre comum tá assistam esse vídeo leiam o assunto porque na próxima aula eu vou passar uma atividade sobre substantivo sobre comum tá certo bom então vamos lá